Quem conhece o Rômulo e vê uma imagem como essa, não acredita. Como é possível aquele que faz todo mundo sorrir, chorar? Rômulo está sempre alegre, trazendo felicidade para aqueles que estão tristes. Trazendo alívio, mas hoje, hoje é ele quem chora. A Isabelle está emocionada. É uma situação que ninguém esperava. Com lágrima nos olhos, a sua esposa o escuta cantar uma canção. Mas, e quando nem a música é capaz de aliviar o coração? E os olhos insistem em chorar. Para você que acompanha o nosso trabalho, sabe que nós sempre estamos muito felizes. Estamos sempre alegres. Mas nesse vídeo, não há o que se falar em alegria. Muito pelo contrário. É um vídeo triste. Uma das pessoas que participam ativamente do nosso canal, está passando por uma situação muito complicada. Essa pessoa é o Rômulo. O nosso cupido. Uma pessoa que está sempre de alto astral. Tentando fazer todo mundo sorrir. Mas o mesmo que tenta fazer as pessoas rirem, está chorando por dentro. No vídeo anterior, vocês viram que nós estávamos sentados, aqui na frente da casa da Carla, nessa calçada. E ele se emocionou. A emoção por passar por uma situação extremamente difícil. E nós estamos vindo até aqui a obra, onde ele está trabalhando no momento, para que ele nos conte o que de fato está acontecendo. Eu peço a ajuda de vocês nos comentários, nos likes. Vamos fazer esse vídeo subir, porque tem missão nova. O pessoal está trabalhando aqui agora. Fala, meu filho. Beleza? Bom demais. Beleza pura. Tudo ótimo. O pessoal do canal pediu para que eu viesse aqui. Na verdade, eu queria saber se você quer compartilhar com eles o que de fato está acontecendo na sua vida, né? Que situação difícil. Nós vimos que no vídeo anterior você se emocionou. Pela primeira vez na vida eu vi um cupido chorar. Alguém que faz sempre tantas pessoas sorrirem. Mas o que eu estava explicando para as pessoas agora é que às vezes a gente é tão feliz, mas o coração por dentro está chorando. Senta aqui, cara. Senta aqui nessa calçada. Foi exatamente aqui que a gente conversou da última vez. O que que tem acontecido com você? Então, agora recentemente eu recebi uma triste notícia que o dono da casa, o seu goiano, que eu agradeço demais por ter acreditado em mim, confiado para ter deixado de tomar de conta, ele teve que retornar de viagem. A gente tem que sair, a gente vai ter que sair imediatamente lá da casa. Eu juntamente com minha esposa e a neném. Certo, atualmente vocês três moram lá. Você, sua esposa e a bebê. Tem quanto tempo a bebê? A bebê tem nove meses de idade. Nove meses. Quando tu recebeu essa notícia? Isso abalou demais. Eu estou passando por uma fase meio difícil, alguns problemas emocionais bem graves já. Alguns dias aí isso é, às vezes machuca demais. A gente, muitas vezes uma simples palavra machuca o coração. A gente tenta sorrir, tenta brincar, mas isso às vezes vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e a gente não tem uma solução. E aí, onde bate o desespero, o choro e a vontade de desistir. O maior medo, frente a uma situação como essa, o que mais o Romulo tem medo? O maior medo do Romulo é chegar a ficar em situação de rua, juntamente com a filha dele e com a esposa. É esse o teu maior medo, cara? O meu maior medo é de ver minha filha numa rua e eu não poder fazer nada. Nada, nada. Certo. Você tem até quando para fazer essa mudança? A gente, ele vai chegar hoje. Ele chega hoje, ele também tem família, né? Também tem família. Aí pediu para você fazer a desocupação da casa. Sim. No entanto, você é muito agradecido pelo que ele fez. Só agradecido. Foi quanto tempo morando lá? A gente morou lá há cerca de seis meses. Seis meses? Foram quase seis meses. Seis meses. Quem está lá na casa agora? Quem está lá na casa é minha esposa e a bebê. A sua esposa e a bebê. A gente pode ir lá agora? Pode sim. Pode ir lá? Pode, pode. Para onde é que vocês vão? A gente está vendo uma casa aí que está faltando algumas coisas para fazer lá. Aí o rapaz falou que alugava para a gente. É? A gente ficava lá tomando de conta. Vamos lá na sua casa então? Vamos. Para o pessoal conhecer direitinho. Pessoal, essa daqui é a casa que o Romulo mora junto com a sua esposa e a sua filhinha. Pode ir aí, filho? Pode. Pronto. Essa casa aqui que ele vai precisar ocupar, desocupar na data de hoje, porque o dono está retornando e pediu para ele desocupar, né? Porque o dono está vindo com a família. E é isso que está causando toda essa situação. Essa casa é de quem? Essa casa aqui é do seu Goiânia. É um rapaz que eu tenho ele aí como pai. Desde quando a gente mudou para cá para o bairro ele sempre cuidou da gente. A gente ajudou, né? É, sempre me ajudou. Eu trabalhava com ele. Eu aprendi a trabalhar de ajudante pedreiro com ele. Foi mesmo? Foi ele que me ensinou a trabalhar de ajudante. Nós fizemos uma gravação aqui um tempo desse. Mostramos um pouco da casa. A gente pode entrar novamente? Pode entrar. Vamos entrar? Pode passar na frente. Pessoal, essa aqui é a entrada da casa. Ih, tem umas roupinhas aqui estendidas. Essa casa, Romulo, quando ele entregou para vocês, ele entregou com todos esses móveis. Com todos os móveis. O que é de vocês aqui? Aqui é o que a gente tem a cama, o guarda-roupa e o ventilador. Cama, guarda-roupa e ventilador. Ventilador. É, máquina de lavar. Não. Forno elétrico, televisão. Tudo ele deixou para você, a sua responsabilidade para você cuidar. Foi. E está tudo certinho para quando ele voltar? Tudo certinho. Tudo perfeito, né? Só que a única coisa que não está certa foi só que deu uma queda de energia rápida e queimou o infusivo da geladeira. Aí ela não está gelando já, é mais de... A geladeira é dele ou é tua? É dele. É dele, né? É. Tá, depois a gente vê essa situação aí. A esposa, cadê? A esposa está aqui para cá. Está arrumando as coisas. Oi. Oi. Tudo bem? Mais ou menos, né? E essa princesa? Tá com sono? Tá. Rapaz, a filha do Romulo está crescendo muito rápido, cara. Meu Deus. Lauana. Lauana. Eu tenho medo de cama. É? Deixa ela, deixa ela. Olha o que eu fiz, viu? Lauana. É muito fofinha. Tudo bem. Tudo jóia. Olha. Que maravilha. Isabela, quando tu recebeu essa notícia? Já está uns três dias atrás. É? Como é que ficou o coração da mãe? Nem entrei, está de choque, preocupada. A gente não tinha para onde ir. É mesmo? É. Aí agora vocês conseguiram ali uma... Estão vendo uma casa ali, né? É, nós estávamos. Estão vendo uma casa ainda, né? Sim. E cadê a mudança? Já estão ajeitando? Já, já sim. Cadê a mudança? Mudança é... Quem desmontou o guarda-roupa? Foi eu. Foi tu? Foi. É mesmo, né? E... Isso aqui também vai? Vai, vai. Essa coisa aí vai. A cama também? Vai, a cama. Aí precisa de um caminhão para fazer a mudança? Não precisa, não. A gente... Meus irmãos ajudam a gente aí. A gente faz. Os irmãos aí vão vir ajudar? Vão, vão, a gente fala que eles vão vir ajudar a gente ali. É. Rômulo, quando a gente fala da Lauana, a gente percebe que você se emociona, né? É uma filha, você é pai de primeira viagem, é a primeira filhinha. É isso mesmo. Não tem como a gente não sentir um aperto no peito. Quando se fala, trata de um filho, né? Uma coisa, uma benção de Deus que na vida a gente não tem explicação. Por isso vocês estão vendo aí o Cupido triste, né? É por isso que eu estava triste esses dias, né, cara? Por isso, cara. Eu tenho batido a cabeça demais pensando nisso, mas é por conta dessa criança. O quê? O que ela representa para ti? Ela é meio tudo, cara. Minha vida. Ela, minha mãe, a minha esposa. Para mim são meio tudo. O bem mais valioso que eu tenho na minha vida, que eu consegui, foi eles. Tudo, tudo, tudo que Deus podia me dar. Era uma família dessa para... Então você é feliz com o que você tem? Sou feliz demais. E também a coragem para mim poder trabalhar e todo dia levantar cedo e pegar no batente para conseguir uma coisa melhor para eles. Cara, e você tem adquirido muita admiração das pessoas pelo fato de estar lá na obra da Carla. Não tem nenhuma falta, não chega atrasado. É um cara responsável. E a gente tem muito, muito mesmo o que agradecer. Certo? As coisas já estão sendo arrumadas, a mudança vai ser feita daqui a pouco. A gente pode ir lá conhecer a nova casa? Pode sim. Pode? Pode. Beleza, então. O que vocês estão mais precisando no momento? No momento é alimentação. Alimentação, né? E o que mais? Você falou que tem o fogão. Tem, tem o fogão. Mas não tem? Não tem um botijão. Não tem um botijão. Não tem botijão. Não tem geladeira. E a geladeira do rapaz deu problema? Quando estava na sua responsabilidade? Foi uma queda de energia? Foi, deu uma queda de energia. Aí o que você vai fazer em relação a isso? Eu vou, eu vou ver se eu consigo, eu vou conversar com ele, pra mim, na hora que eu receber, eu conseguir ir arrumar ela. Até porque ele vai chegar de viagem, com certeza ele vai trazer alguma coisa de lá. E ela ficou, como ela ficou na minha responsabilidade, então o meu dever é arrumar, consertar. Certo. A Isabelle tá emocionada. É uma situação que ninguém esperava, né? É difícil pra mim, cara. A gente agradece por tudo que faz entre a gente. O maior sonho da Isabelle? Primeiramente é ter minha casa, ter minhas coisas e ver minha filha bem, comprar as coisas em praia e eles vão só ver o meu marido. E o sonho do marido? Ser cantor. Ser cantor. O sonho do Rômulo tá bem pertinho, porque ele já tá lutando, né? Quando a gente luta pelo sonho, o sonho vai ficando cada vez mais próximo. Talento ele tem. Existem duas coisas que eu quero que vocês entendam nesse momento, duas verdades. A primeira delas é que Deus tá lá no céu olhando por vocês. E a segunda delas é que nós estamos juntos, tá bom? E um momento assim, a gente passa, todo mundo junto. Na alegria, todo mundo tá junto. Na tristeza, todo mundo também tem que tá junto. Não só eu, mas o pessoal que acompanha tem um carinho enorme por vocês. Então, quero reforçar nesse momento. Quanto é o aluguel lá, Fih? R$ 200,00. R$ 200,00 dessa casa, né? É. Tu já pagou? Não, ainda não. Não, ainda não, né? Tá. Então, a gente vai fazer o pagamento inicial do aluguel, certo? Vamos tentar providenciar o botijão de gás. Nesse primeiro momento, vocês dão um jeitinho de cozinhar aí no carvão. Organiza. Vamos organizar. Vamos por prioridade. Tá bom? Então, lá você falou que tem um problema de energia? Tem. Tá sem fiações? Entraram lá e roubaram todo lado. Os fios? Tá. Então, a gente vai também providenciar isso, ainda hoje, na hora da mudança de vocês, pra que todos tenham uma noite mais tranquila. Eu estou criando, nesse momento, também uma vaquinha de arrecadação. As pessoas que estão assistindo o nosso trabalho, nesse momento, quiserem colaborar com este caso. Nós ainda não sabemos o que vai ser definido. Só quem sabe do futuro é Deus. Mas eu também fiquei sabendo que o senhor tem um pequeno lote. Tem, tem. O senhor tem um pequeno lote? Tem. Há quanto tempo? Há mais de três anos. Há mais de três anos. É aqui perto? É em outro bairro? É aqui pertinho. Próximo daqui. Próximo daqui, né? Do lado da casa da minha mãe. Certo. Eu vou fazer um desafio, nesse momento, às pessoas que estão acompanhando a gente. Nós vamos fazer essa vaquinha agora. Se a vaquinha alcançar oito mil reais. Prestem atenção. Se a vaquinha alcançar oito mil reais. O canal adiciona cinco mil. Nós já vamos para treze mil reais. Eu não sei onde é que fica o seu terreno. Estou confiando na sua palavra. Na pessoa que você é. Na sua índole. Mas aí a gente precisa entender que o canal hoje, ele está trabalhando no limite. Mas eu gosto de desafios. Se essa vaquinha alcançar a meta de oito mil, o canal adiciona cinco mil imediatamente. E eu não vou gerar expectativas em vocês. Mas eu acredito que com o valor desse a gente pode sonhar. Tá bom? Tudo depende das pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. Correto? Então vamos ter fé em Deus. Vamos acalmar o coração. Não estão sozinhos. Daqui a pouco vai ter a mudança. E as coisas vão se encaixando perfeitamente. Volto a pedir às pessoas que nos acompanham. Que entrem conosco nessa campanha. Por gentileza. Eliseu, você vai fazer alguma coisa já imediatamente? Não sei. Não sei. Mas nós já estamos nos antecipando. Frente a esse problema. Certo? Quero dizer alguma coisa pras pessoas? Todo mundo ficou preocupado com você? Olha, teve gente que já mandou até ajuda. Você acredita num negócio desse? Eu sei. Só que eu preciso parar pra verificar. E vou estar informando já num próximo vídeo. O pessoal, eles são tão... O pessoal que acompanha a gente, eles me emocionam. Só de... Eu sinto, eu me arrepio. Porque... Naquele dia sentado naquela calçada. Quando os teus olhos encheram de água. O pessoal do outro lado do mundo sentiu. Então... Eu acredito que Deus já começou a agir em teu favor. Em favor da tua família. E nada nesse mundo acontece por acaso. O que mais a gente quer ver. É você com sorriso no rosto. Tua família. Sua filhinha bem. Que é o seu maior patrimônio junto com a sua esposa. E volto a dizer, cara. Nós estamos juntos. Pessoal, a meta é estabelecida em 8 mil reais. Acrescidos de 5 mil do canal. E... Vamos pra cima que eu gosto de desafio. Fih! A câmera é toda sua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus. Porque sem Ele, a gente não teria sentido a nossa vida aqui nessa terra. E em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao Eliseu. Esse cara tá acreditando em mim. E vocês também aí do outro lado da telinha. Que sempre estão dando aquela força pra gente. Eu gosto muito de ler os comentários. E... Eu admiro demais vocês. Eu sou fã de vocês. E... O Eliseu e o Elito, pra mim... É uns caras que me deram oportunidade quando eu precisei. É uns caras que tão junto comigo. Sempre, sempre me apoiando. São meninos de ouro. É, como dizem, são os meninos de ouro. Que sempre ajudam a gente. E... Eles não sabiam até o momento o que era que tava ocorrendo. Porque... Muita correria, né, o Eliseu? É, a gente não consegue ficar sabendo de tudo. Aí... Mas aí, na hora... Assim que ele soube... Ele soube, ele já tá... Correndo atrás e... Eu gostaria muito de agradecer a ele. Porque ele é um cara que mora aqui. Tamo junto, cara. É recíproco. Igualmente. Que você continue sendo esse cara. Humilde, simples. O seu sonho pra ser alcançado. É só questão do tempo. Talento você tem. Disposição. Simplicidade e humildade. Olha, eu queria fazer um último pedido. Tem um hino... Muito bonito. Que... Ele fala que... Pra gente acreditar, porque é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus. Se crer. Sabe cantar ele? Sim. Não sei. Se importa de cantar um pedacinho? Eu canto sim. Não posso pegar o violão? Claro. Fica até mais bonito. E o cara é um artista, né, Isabel? É. O cara é um artista. E o cara vai conseguir. Pessoal que tá acompanhando nesse momento. Vamos pra cima. Nessa meta aí. Vamos mostrar que nós somos incríveis. Que Deus vai abençoar com toda certeza. Quer sentar aqui do lado da neném ou não? Vou. Será que dá? Dá sim. Ela vai já acordar, porque ela gosta de um violão. Ela gosta de ouvir? Deixa eu só me afastar um pouquinho aqui. Ela tem que ser assim. Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Campeão Vencedor Meus das asas Faz erro Cara Me emocionei, cara Pelo amor de Deus Só aguardar, viu? Aguarda que Deus já tá escrevendo a nova história Tenho certeza disso Tá bom? Tá bom Hoje nós vamos estar juntos nessa mudança Quantos caminhões tu precisa? Preciso de nada, gente Caminhão não A gente brinca assim, mas o negócio é sério Mas não pode deixar de brincar, né? A vida foi feita pra ficar sorrindo aí É verdade Pois tá bom, filho Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Pessoal Não tem como não se emocionar Com uma história dessa O Romulo pra gente O Romulo pra gente Ele é um cara Que tem demonstrado ser uma pessoa Que vale a pena acreditar Um cara Trabalhador Responsável Que tem valores Que tem família Que se emociona Que faz a gente sorrir Mas hoje tá fazendo a gente chorar Eliseu Por que que tu propôs o desafio da vaquinha dos oito mil? Galera Todo mundo sabe que nós estamos operando no limite Financeiro Quais os teus planos, Eliseu? Eu ainda não sei Os planos vêm lá do alto Certo? Mas o que a gente puder fazer Já pra segurar Alguma coisa Eu tô fazendo Compartilha esse vídeo Ajudem Por gentileza Vamos ajudar, galera Essa família Eu peço a vocês, por favor Vamos ajudar de verdade A vaquinha alcançando os oito mil A gente adiciona cinco mil em cima E a gente já pode conversar Falar sobre alguma coisa Nesse primeiro momento Resolver problemas prioritários De alimentação, aluguel, energia E num futuro Bem próximo Vamos tentar falar De outras coisas Um abraço E que Deus abençoe A todos